O assunto de hoje aqui é improvisação. A primeira coisa que facilita muito a vida da gente, não é muito, é você entender que a improvisação é uma linguagem. Enquanto você não entende isso, é muito difícil você começar a desenvolver um improviso. Como é que você aprende uma língua? Você quer aprender alemão agora. O que você faz? Vai para a Alemanha. Vai para a Alemanha. É a melhor forma. E aí você chega na Alemanha, vamos supor que você não sabe nada. Você vai chegar lá e tem que saber alguma coisinha. Isso eu vou te falar uma coisa que um professor meu me falou que eu achei genial. Ele falou assim, olha, imagina que vocês têm que aprender uma língua nova e que vocês daqui a duas semanas vão viajar para a Alemanha e tem que saber falar alemão e ninguém sabe falar alemão. Aí ele vai pegar dois perfis de alunos. Um deles vai pegar um livro de gramática e um dicionário e vai começar a estudar gramática alemã, como é que funcionam as palavras e tal. O outro compra aqueles livrinhos assim. Quanto custa? Meu nome é esse. As palavrinhas básicas. Aí ele fala assim, dali a duas semanas esses dois caras chegam na Alemanha. O cara que pegou a gramática não sai nem do aeroporto. O outro cara, rapidinho, já conhece todo mundo, já sabe onde chegar. Ele já sabe falar algumas palavras. O que falta muitas vezes para a gente é entender isso, entender que a improvisação é uma linguagem que você tem que aprender as palavras. Tem que aprender como é que se fala as coisas. Então, tem muita gente, principalmente aqui no Brasil, que são, assim, da geração, dessa geração do pessoal que está com 70 anos, que são grandes improvisadores e não têm nenhum conhecimento de teoria. E não precisa. Porque você pode falar uma outra língua sem saber nada da gramática da outra língua. Basta você aprender de ouvido. Você vai para a Alemanha. Os caras ficam falando alemão no seu ouvido, ali a pouco você está falando alemão. Você não sabe o que é o verbo, o que é pronome, você não sabe nada. Mas você está sabendo como se comunicar. Você fala uma palavra, o cara entende, te responde, você responde daqui. Então, se você acha que vai estudar todas as teorias do mundo para ser improvisador, não precisa. Se você cair direto, se você mergulhar na língua, na linguagem, não precisa. Agora, saber é bom? É bom. Mas sem abrir mão do ouvido. Na hora que você entende isso, começa a facilitar a vida muito. Você começa a entender tudo o que você estuda como se fossem palavras ou frases. Então, se o cara faz um arpejo, se o cara faz... Isso é um arpejo de sétima maior, né? Começando da sétima. Foi na oitava, voltei. Aí fiz uma julgada aqui na sexta e voltei. Eu tenho um acorde e estou falando dentro desse acorde com palavrinhas que eu sei que funcionam nesse acorde. Se você pegar pela parte teórica, é o arpejo do acorde, são as notas do acorde. Tem notas de tensão, tem nota evitada, tem nota de repouso, tem nota de passagem. Você pode racionalizar tudo isso, mas você também pode simplesmente sentir isso.